No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e vamos falar agora sobre dois jogadores aí que não estavam antes no radar, ninguém tinha falado e agora estão no radar do Grêmio. Um volante e também um atacante aí que estão na mira do Grêmio. Vamos falar sobre isso agora, mas antes eu quero falar pra vocês sobre a PagBet. Apesar da, primeiro de tudo tá, a PagBet vocês conseguem apostar aí, depositar, fazer seu primeiro depósito com apenas um real. É isso mesmo, não tem mais nada de taxa, nenhum requisito mínimo, não. Colocou um real, já pode começar a apostar lá na PagBet. Então vai lá no link que está aqui no primeiro comentário fixado e já faz aí a tua fézinha pra, claro, vocês conseguirem aí apostar e ganhar muito dinheiro. A Copa do Mundo não acabou ainda, eu sei, o Brasil foi eliminado hoje, a gente sabe disso, mas ainda dá pra fazer dinheiro nessa Copa do Mundo. Então entra no link que está aí no primeiro comentário fixado, acertou, tá pago. Fez sua aposta, acertou o resultado, vocês já conseguem receber direitinho no Pix, na sua conta. Então vai lá na PagBet e faz o teu cadastro. Brutada, vamos falar então agora sobre esses dois nomes que estão na mira do Grêmio. Primeiro deles, Thomas Molina. Este é o primeiro nome. Thomas Molina é um jogador aí que o Bahia também fez proposta, né? É um atleta de 27 anos que defende a LDU do Equador, marcou 15 gols na atual temporada. E não só o Bahia e o Grêmio, mas também o São Paulo estaria na briga para contratar o jogador da LDU. O Thomas Martim Molina marcou 15 gols em 35 jogos. Ele balançou a rede uma vez pela Copa Sul-Americana e 14 pelo Campeonato Nacional. Ele foi revelado aí no Huracan, mas o Thomas Molina aí jogou na Argentina até o ano passado, quando se transferiu então para o LDU. Em seu país, o atacante também passou por Almirante Brown, Brown de Adrogué e Clube Ferro Carril Oeste. Então, este é um dos nomes aí de jogador que o Grêmio também está avaliando para contratar. E o outro é um conhecido aqui no Sul, tá? O Arangues, ex-internacional. O empresário revelou o interesse do Grêmio por Arangues, gurizada, isso mesmo. Em entrevista concedida aí ao site Revista Colorada, o agente do jogador confirmou que o Grêmio, assim como também o São Paulo, são as equipes brasileiras interessadas na contratação de Arangues. Ele falou o seguinte, Arangues tem 33 anos, ele conta aí com passagem recente pelo Inter, entre as temporadas de 2014 e 2015, disputou 54 partidas pela equipe colorada e balançou as redes em 10 oportunidades, mesmo atuando como volante. Após aí o destaque obtido, ele se transferiu então para o futebol europeu e passou a vestir com frequência a camisa da seleção chilena. O Arangues está de saída do Bayern Leverkusen, onde tem contrato até junho de 2023. A partir então do mês de janeiro, ele vai estar livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E o futebol brasileiro tende a ser o seu destino. O salário do Arangues, Noteg, qual é que o salário do Arangues? Então, o principal impeditivo de uma investida por parte do Grêmio, pelo jogador, seria justamente pela questão salarial. Na Europa, o volante embolsa valores superiores a um milhão de reais no mês. Salário que hoje é totalmente inviável para a situação do Grêmio. Nessa semana, a direção Tricolor precisou apresentar dados financeiros que comprovaram a realidade financeira atual do Grêmio para conseguir a renovação do Kahneman. Então, o Grêmio não está com dinheiro, não está com bala na agulha para investir principalmente por Arangues e quer um volante. Já está cheio de volante. Mas é um jogador que sim, o Grêmio já demonstrou interesse. Mas acredito que, pô, pelo menos se não diminuir esse valor, né, de salário, não vai ter condições mesmo do Grêmio tentar contratá-lo. Beleza, gurizada? As informações de hoje são essas. Deixa o teu likezão, te inscreve no canal e vai lá na PagBet para vocês fazerem a sua fezinha, beleza? Aquele abraço, valeu, falou e...